Oi pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer um lindo batimão no formato de uma tulipa espero muito que vocês gostem do vídeo e se você ainda não é inscrito no canal já se inscreve e clica no sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos vamos aprender? você vai precisar de um pano de prato cada pano de prato eu faço dois batimãos e para fazer eu dobro o pano ao meio, corto na dobra do tecido para fazer esse batimão, pego um dos tecidos para decorar e o outro reservo para fazer outro batimão para fazer a tulipa, vou deixar o molde na descrição do vídeo, é só você imprimir esse daqui ficou com 16 cm de altura por 13 cm de largura cortei duas vezes no tricoline 100% algodão também no tricoline cortei duas vezes a medida de 12 cm por 6 cm o velcro com 8 cm para pendurar o nosso batimão, cortei uma tira com 24 cm por 4 cm para dar acabamento nas laterais do pano de prato cortei duas tiras com 5 cm de largura e a altura é a mesma do pano de prato dependendo da marca do modelo do seu pano é uma altura diferente, então você vai ter que medir para fazer o barrado, cortei o tecido com 8 cm de altura e acrescentei 2 cm a mais da largura do pano de prato cortei nessa mesma medida o bordado inglês posiciono o tecido com o lado direito virado para o lado de baixo sob o bordado inglês costuro com a distância de um pé de máquina da lateral do tecido deixo o ondulado do bordado inglês um pouquinho para cima para poder não pegar na costura quando terminar, dobra o excesso do bordado inglês duas vezes e costura vou dobrando e costurando para dar acabamento na lateral do tecido posiciono a tira com o lado direito virado para o lado de baixo rente na lateral, costuro com a distância de um pé de máquina começo e finalizo a costura com um pequeno retrocesso essa lateral que eu estou costurando é a lateral que eu cortei para poder separar os tecidos do pano de prato viro o pano dobro aproximadamente meio centímetro da lateral da tira sob a costura que acabou de fazer e costuro vou dobrando e costurando faço o mesmo do outro lado depois de costurar as duas laterais posiciono o tecido do barrado com o lado direito virado para o lado de baixo rente na barra o excesso do tecido dobro para o lado de baixo do pano de prato e alfineto para não sair do lugar costuro com a distância de um pé de máquina vira o pano de prato assim que vira o tecido do barrado já fica a dobra na lateral vinca a dobra faz o mesmo do outro lado facilita bastante na hora de pregar porque vai ficar certinho sob a lateral do pano de prato arruma a costura que acabou de fazer e costura com a distância de um pé de máquina na parte de baixo se você preferir você pode alfinetar todo o tecido do barrado e depois costurar eu vou arrumando e costurando quando chegar no canto deixe a agulha baixa ergue o pezinho vira o tecido abaixa o pezinho e continua costurando faço o mesmo nos outros cantos na parte de cima coloco no maior número costuro da minha máquina que é o número 5 costuro não faz retrocesso nem no começo nem no final apenas costura com a distância de um pé de máquina e quando terminar pega apenas uma das linhas e puxa para poder franzir vou puxando com bastante cuidado para não rebentar a linha e franzindo para pregar o velcro separa o par para quem nunca viu como o velcro vem ele vem grudado que é o parzinho para poder unir os dois e para pregar você separa reserva um dos lados e o outro posiciona sob o tecido costura ao redor começa e finaliza com um pequeno retrocesso e sempre que chegar nos cantinhos deixa a agulha baixa vira o tecido e continua costurando junto o direito com o direito do tecido rente nas laterais costuro ao redor deixando um dos lados maiores sem costurar que é por onde a gente vai desvirar a peça desviro com a ajuda com a ajuda da tesoura arrumo a parte interna para poder ficar certinho os cantinhos e dobro aproximadamente um centímetro da lateral do tecido para o lado de dentro vinco na dobra se você preferir pode vincar no ferro de passar roupa agora é só colocar o franzido do batimão dentro do tecido arrumando para ficar certinho a parte de cima e também a parte de baixo lembrando de deixar o velcro no mesmo lado que está o barrado do tecido do pano de prato alfineto para não sair do lugar costuro com a distância de um pé de máquina quando terminar confere se a costura pegou tanto o tecido de cima quanto o tecido de baixo para pendurar o nosso batimão dobro aproximadamente meio centímetro da lateral da tira dobro ao meio e costuro uno as pontas da tira pego um dos tecidos do formato da tulipa posiciono no meio costuro quando terminar vira a tira para o lado de cima e costura com a distância de um pé de máquina sempre fazendo um retrocesso no começo e também no final de cada costura nesse tecido também vamos pregar o velcro costuro ao redor de todo o velcro faço o retrocesso no começo e também no final para dar estrutura para dar estrutura na peça coloco o tecido sob a manta acrílica com o lado direito virado para o lado de cima a pontinha da tira coloco para o lado de baixo para não ter perigo de pregar na hora de fechar a peça o segundo tecido posiciono com o lado direito virado para o lado de baixo rente na lateral costuro com a distância de um pé de máquina sempre que chega nos cantinhos deixo a agulha baixa levanto o pezinho viro o tecido abaixo o pezinho e continuo costurando deixo aproximadamente quatro centímetros sem costurar que é por onde a gente vai desvirar a peça tiro os alfinetes corto todo o excesso da manta acrílica na parte arredondada e também nos cantinhos dou piques para não ter perigo de repuxar a peça na hora de desvirar desviro para arrumar a parte interna coloco um palito esse simples de churrasco se você preferir você pode colocar também a ponta de uma tesoura um pouquinho maior e arruma toda a costura na parte interna o espaço que ficou sem costurar para poder desvirar dobro para o lado de dentro vinco o tecido costuro ao redor de todo o tecido com a distância de um pé de máquina quando fazer essa costura automaticamente vai fechar o espaço que ficou sem costurar para poder desvirar quando chegar na parte de cima puxo a tira para o lado de baixo para não pregar na hora de costurar essa parte de cima e para finalizar nossa tulipa faço duas costuras as duas partindo dos cantinhos em cima uma eu desço até embaixo e a outra eu paro na primeira costura e as duas começo e finalizo com um pequeno retrocesso agora é só passar no ferro de passar roupa as partes pregar o velcro um no outro agora quando sujar a sua peça você não precisa lavar todo o batemão apenas separa o velcro lava a parte suja e depois é só colocar novamente para usar e ficou assim o nosso batemão olha só que lindo espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e se você gostou e não é inscrito no canal não se esquece de se inscrever um beijão e até o próximo vídeo não é inscrito é inscrito é inscrito que vocês tenham gostado desse vídeo de se inscrever